Fala, eletricista! Tudo bom com você? Bom, hoje eu vim trazer pra vocês uma entrevista com o Hilton Moreno, que você já conhece, desse vídeo que você vai ver aparecendo aqui na tela pra você. Bom, Hilton, pra quem ainda não conhece você, que eu acho muito pouco provável, fala pra eles quem é o Hilton Moreno e qual que é a influência sua no mercado hoje da eletro. A influência eu não sei bem, mas o Hilton Moreno é um professor, engenheiro, consultor. Escritor de livros. Livro, a gente escreve livros, enfim, palestras, cursos. E o que nós estamos aqui falando agora é relativo. A gente também tem uma editora, uma empresa que organiza eventos. E a gente queria falar agora com você um pouquinho sobre uma das nossas revistas, que é a Revista Potência. Sou de bola. A Revista Potência, na verdade, é... Bom, eu espero que você já conheça, porque se você não conhece a Revista Potência, você está perdendo muito conteúdo, importantíssimo, tá? Eu tive a oportunidade de estar aqui há exatamente 12 meses atrás, nesse mesmo evento que estamos hoje na Feicom. E o primeiro contato que eu tive com a revista em si, onde eu puse realmente avaliá-la e tudo mais, foi aqui, há 12 meses atrás. Então eu queria saber de você agora, Hilton. O que aconteceu com a Revista de 12 meses pra cá? Legal, Everton. Primeiro assim, a Revista Potência, ela existe há 12 anos, era publicada por uma outra editora, e nós, eu e o Marcos Orsolon, meu amigo e sócio, nós compramos a revista em agosto do ano passado, e aí passamos a administrá-la, a publicá-la. De um ano pra cá, quando a gente falou sobre isso a última vez, a coisa evoluiu muito. Primeiro, a revista cresceu em número de anunciantes, cresceu em número de leitores, um crescimento muito grande na parte digital da revista. O nosso número de acessos que a gente tem, download, enfim, da revista, cresceu hoje na casa de milhares. A fanpage da revista, a gente passou já de 70 mil seguidores na fanpage da revista. Enfim, houve um crescimento geral com qualidade. Essa é uma coisa que a gente preza, qualidade na informação, no conteúdo, na precisão da informação e na responsabilidade pelas informações que a gente faz. Uma coisa que afeta diretamente a você que está nos assistindo e que tem a ajuda do Everton, nós criamos em outubro do ano passado o Caderno do Eletricista, dentro da revista Potências, que inclusive o Everton é nosso colaborador mensal desse Caderno do Eletricista. E esse Caderno do Eletricista trata de temas, são cerca de toda a edição, 10 páginas, especificamente para falar para você temas ligados ao dia a dia do eletricista. Então essa eu acho que foi uma grande conquista que a gente teve, de estar trazendo para dentro da revista Potência, um conteúdo específico para o público do Everton. Bacana, olha só. Eu achei bastante incrível essa ação, essa atitude da revista Potência, do grupo HM News, de fazer esse caderno específico para você, eletricista. Eu fiquei honrado em poder participar como colaborador da revista também. Se você ainda não teve contato com o Caderno do Eletricista, que eu acho que é muito provável, se você me acompanha, você escuta eu falar muitas vezes sobre isso, dá uma olhada. Sabe por quê? Porque os conteúdos colocados lá dentro é falando diretamente, exclusivamente, para você que é da área de elétrica. Por exemplo, orçamentos, ferramentas do dia a dia. Então, é assim, é algo que você... Tudo isso com a colaboração do Everton, né? Ele participa lá das matérias. Sim, sim, sim. É a tua linguagem, que o Everton está acostumado a tratar com você. É isso aí. É o Everton em papel. Já conhece o Everton digital, esse é o Everton em papel. Show de bola. Então, ó... Para quem quiser acessar, pode ser pelo site HM News, mas o site direto da revista hoje é revistapotencia.com.br. A fanpage é facebook.com.br revistapotencia.com.br. Como que é o slogan de vocês agora? Olha só. Então, isso veio de vocês para a gente. A gente está usando um slogan que a gente foi informado, e o Everton confirmou, é a revista que é gostosa de ler. Então, a gente fica muito honrado com isso, porque é difícil uma revista, ao mesmo tempo, ser técnica e ser gostosa de ler, as pessoas terem prazer. E a gente tem recebido um feedback importante e nos fez colocar esse slogan da revista, que é a revista gostosa de ler. Espero que você concorde com isso. Cara, eu vou fazer o seguinte, ó. Você que já teve contato com pelo menos uma edição, coloca o comentário aqui embaixo, porque eu simplesmente falei para o Wilton o que vocês falaram para mim, seja por e-mail, seja pelas redes sociais, que muitos de vocês chegaram para mim e falaram o seguinte, que é uma revista que vocês conseguem fazer a leitura. Porque a gente sabe que não é fácil, você não vai deixar mentir agora, Wilton, mas não é fácil você pegar um conteúdo técnico e sair degustando ele. Não é um negócio gostoso de ser feito. Você precisa querer fazer isso muito. E a gente tem vontade de fazer um texto gostoso. E aí a solução encontrada foi ter ótimos colaboradores dentro do grupo e fazer um trabalho incrível. Ótimos jornalistas na equipe. Então é uma mistura dessas ajudas de várias pessoas. Acabou resultando nisso. A gente parece, pelo feedback que a gente tem, que a gente está tendo sucesso naquilo que a gente pretendia. Acertou. Obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado aqui. Acessem as outras edições da revista, está no site. Todas elas. Todas elas. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Wilton, muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Um grande abraço e até mais. Tchau. Tchau.